O que roupa que eu vou ao samba que você me convidou O que roupa que eu vou ao samba que você me convidou Noel de Medeiros Rosa, carioca, nasceu em 11 de dezembro de 1910 Morreu no mesmo Rio de Janeiro que cantou em verso e prosa Muita coisa aconteceu no dia em que Noel Rosa morreu, muita coisa Apesar da enorme importância de Noel para a música popular brasileira A imprensa não deu muita importância Aquele desaparecimento de um poeta fantástico, lírico, amargo às vezes Crítico quase sempre, polêmico Diria um dor de cotovelista Vocês vão ver, muita coisa aconteceu no dia em que Noel Rosa morreu Nosso amor Que eu não esqueço E que teve seu começo numa festa De São João Morre hoje Sem foguete Sem retrato Sem bilhete Sem luar e sem violão Perto de você Me calo, tudo penso E nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais Quero o seu beijo Mas meu último desejo Você Não pode negar Se alguma pessoa Amiga Pedir Que você lhe diga Se você me quer Ou não Diga que você Me adora Que você Lamenta e chora A nossa separação E as pessoas Que eu Detesto Diga sempre Que eu não presto Que meu lar É um botequim Que eu arruinei Sua vida Que eu não mereço A comida Que você pagou Pra mim A pergunta sempre Fica no ar Se foi Era assim Ou se foi Marília Batista Marília Batista Não era da boemia Pelo contrário Ela ia sempre Pelas mãos Do pai Severo Acompanhava As gravações De Luar Rosa Cantou em dupla Com ele Fica a pergunta No ar Não terá sido Marília A melhor Intérprete De Luar Rosa O que que andava Na cabeça De Luar Rosa Como andava Essa preferência Dele Para uma das duas Marília Batista De Luar Rosa Você me pediu cem mil réis pra comprar um suareio e um tamborim O ornandi anda barato pra cachorro e o gato lá no ovo não é tão caro assim Não custa nada preencher formalidade, tamborim tava ficando suareio pra sociedade De suareia você não vale? É esse destaca? Mas não quero mais você porque eu não sei vestir casaco Você me pediu cem mil réis pra comprar um suareio e um tamborim O ornandi anda barato pra cachorro e o gato lá no ovo não é tão caro assim Sei que você num dia faz um tamborim, mas ninguém faz um suareio com meio metro de suti É, eu sou bem sensato, seu pedido, eu atendi, já tenho há muito tempo o apelo do gato Só me falta agora um metro de ornandi Você me pediu cem mil réis pra comprar um suareio e um tamborim O ornandi anda barato pra cachorro e o gato lá no ovo não é tão caro assim Maior ou menor? Quem acha, vive se perdendo Por isso agora vou me defendendo Da dor tão cruel de uma saudade que por infelicidade meu pobre peito invade Por isso agora Lá na penha vou andar, minha morena pra samba Com satisfação, com harmonia, essa triste melodia que é meu samba Enfeitinho de oração Pato é um privilégio Ninguém aprende samba no colégio Amor é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Na glória Falou e disse Ser cantor de rádio, tocar violão Artista de teatro Isso era sinônimo na época de marginalidade Naquele tempo se não tivesse calo na mão A polícia já aprendia Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem Porque isso já foi contado, aliás Pela Anaís de Tefer um dia A dona Anaís de Tefer me falou isso Que, sabe vocês que ela introduziu O violão do salão, né? Levava o catulo da pastão cearense Um pouco antes do aparecimento do Noel Rosa Mas o Noel Rosa estigmatizado por tudo isso Ele, apesar de feio, apesar de tocar violão Apesar de ser cantor de rádio Apesar de tudo isso, ele era respeitado Mas apesar de tudo isso E terminei essa batalha Ele, um batalhador nessa história Quase ninguém tomou conhecimento No dia em que o Noel Rosa morreu No dia em que o Noel Rosa morreu